Eu sou Jayara Landim dos Santos, do 1º A, e aqui eu tenho o vinagre, ovo, o recipiente, agora eu vou fazer o experimento. Eu sou Jayara Landim dos Santos, do 1º A, e aqui eu tenho o vinagre, ovo, 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 Vou falar o que aconteceu no primeiro experimento, a casca do ovo ficou mole e soltou uma pelinha aqui e sujou a água do vinagre. A mudança ocorreu porque a molécula da água do vinagre passou pelo polo da nebrânea ao redor do ovo. Vou dar a continuação do experimento, vou colocar a água em um, vou colocar o ovo e na outra vou usar a água com açúcar. Tá. 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 O que é isso? O que é isso?